Olá e bem vindo ao canal do feitoamão.com Neste vídeo você vai ver belas ideias para fazer pequenos vasos com rolhas As rolhas de cortiça das garrafas de champanhe e de vinho ao invés de irem para o lixo podem ser transformadas em mini vasos que vão decorar a sua geladeira ou um painel de metal no seu trabalho por exemplo Dá para fazer verdadeiros mini jardins que vão decorar vários ambientes eles ocupam pouco espaço e são fáceis de fazer Podendo ser fixados a um imã, pendurados por arames ou agrupados para formar pequenos arranjos de grande efeito na mesa As rolhas também podem acomodar mini rosas colocando algodão molhado no caule para resistirem mais Música 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 Curtiu? Espero que sim! Compartilhe com seus amigos, se inscreva para ficar por dentro dos novos vídeos Obrigado por ter assistido, boa sorte na decoração do seu lar e até o próximo vídeo Música 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 Música